invented genau pra falar dessa luta que tem potencial de ser a luta da noite de Achozinho entre ele Charles Jordain versus um inglês Natana é o Didi Acho quem será que vai ganhar essa luta vão fazer análise palpite junto, hã, então Então, simbora nós! Então vamos começar a falar dele, Diacho Sim, o canadense Charlie Jordain, que é um dos meus lutadores favoritos da categoria peso-pena no UFC, Diacho Sim. Ele tem 26 anos de idade, ele tem um cartel de 13 vitórias e 5 derrotas. No UFC, Jordain tem 9 lutas, 4 vitórias, 4 derrotas e 1 empate, Diacho. As suas últimas 5 lutas são 3 vitórias e 2 derrotas, Diacho. Em sua última luta, ele foi derrotado pelo Shane Burgos, por decisão majoritária, sim, em julho desse ano. Mas essa luta foi o quê? Guerra! Dois psicopatas! Tempo ruim o tempo todo, irmão! Foi uma guerra entre o Burgos e o Jordain, um lutaço, lutaço! Na minha humilde opinião, o Charlie Jordain ganhou essa luta, mas foi muito equilibrado. Deram para o Burgos, não tem que reclamar. Fez um lutão também. Charlie Jordan quase nocauteou ele no quarto round. O Jordain quase nocauteou o Shane Burgos, faltou um pouquinho mais. Eu gosto muito do Charlie Jordain, ele deixa tudo ali no octógono. Vamos já falar dele tecnicamente. É um lutador extremamente habilidoso. Tem um Aitai afiadíssimo. Tem uma ajoelhada voadora, meu irmão, que já fez muitos adversários. A dança tá tremidinha, tremidinha, tremidinha. Fez. É um lutador completinho e sempre joga sequência. Ele não joga um golpe, não, só. Ele trabalha sempre com sequências. Sempre jab, cruzado e acaba terminando com uma lambidinha assim. Tem chutes fortíssimos nas pernas e também lambidinhas na linha de cintura do adversário. E uma ajoelhada voadora de encontro precisa de acho. Esse, ah, e detalhe, ele também tem um golpe assinatura, que já pegou muitos assim e já fez dançar a dançada tremidinha, tremidinha. Quer dizer, a dançada dormidinha, dormidinha, dormidinha. Que é a guilhotina. A guilhotina dele é muito justa e precisa. Esse é o Charlie Jordain, tecnicamente. Caminhos da vitória pra Charlie Jordain, sim, trabalhar a sua movimentação, que é muito boa. O seu kickboxing, que é afiadíssimo, sim. Os chutes, as lambidinhas na cabeça. Porque o Nathanael Wood, às vezes, ele deixa a guarda muito baixa. Ele é muito confiante, porque ele tem um boxe muito bom. O Nathanael Wood, o inglês. Só que o Charlie Jordain, ele trabalha com combinações. Nessa, que o Nathanael deu uma vaciladinha ali, que ele baixa um pouco da guarda, que ele confia muito nas suas esquivas. Pode entrar uma lambidinha e fazer o Nathanael Wood dançar a dançada tremidinha, tremidinha, tremidinha. É isso. Trabalhar o clinch ali também, no Nathanael Wood. Bater muito na linha de cintura, que o Charlie Jordain tem umas joelhadas ali na costela. Que, inclusive, ele fez isso contra o Shane Burgos, que vai minando, vai machucando. E o gás vai indo embora. Esse é o caminho da vitória pra ele. Charles Jordain Diacho. Agora vamos falar dele, Diacho, sim. Nathanael Wood, sim. Ele tem 29 anos de idade. Ele tem um cartel de 18 vitórias e 5 derrotas. Nathanael Wood, que tem 7 lutas no UFC. Sim, são 4 vitórias e 3 derrotas, Diacho. Das suas últimas 5 lutas, são 3 vitórias e 2 derrotas. Em sua última luta, Nathanael Wood venceu o Charles Rosa por decisão unânime em julho desse ano, Diacho. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele. Nathanael Wood, Diacho, o inglês. Ele, que é um lutador completinho. Sim, como o Charlie Jordain. Ele tem um box muito alinhado. Ele tem umas esquivas muito boas contra golpes. Tem bons diretos. Jab dele também, ele trabalha muito bem os jabs. Tem os chutes na perna, umas lambidinhas muito fortes. Ele lembra um pouco o jogo do Charlie Jordain. Porém, ele é mais do boxe e do wrestling ali. Ele tem um wrestling melhor do que o Charlie Jordain. Então, ele é um lutador muito completinho. Ele vai pra cima, ele gosta de encurtar a distância, trabalhar ali na curta distância, no infight mesmo. Ele tem uma movimentação muito boa. Tem um gás bom também. Aguenta a pancada. Por isso que eu acho que vai ser uma das melhores lutas, se não for a melhor luta da noite. É um lutador muito aguerrido, frenético, não para. Tem também boas quedas, um time bom de queda e um grande ampal de violento, sim. Esse é o Nathanael Wood, tecnicamente, Diacho. Agora, caminhos da vitória pra ele, Diacho, Nathanael Wood, sim. Trabalhar o seu wrestling, sim. O tempo de queda contra o Charlie Jordain, sim. O Charlie Jordain até que tem uma boa defesa de queda que começa na movimentação. E a movimentação dele é muito boa. Então, é muito difícil achar o tempo certo de entrar no double ou no single leg. Ou até clinchar o Charlie Jordain. Porém, o Nathanael Wood, ele tem uma trocação muito boa. Então, ele pode usar o seu boxe, ir ali trocando, de igual pra igual, tomando cuidado, pra não baixar a guarda e tomar lampidinha na cabeça, o chute na cabeça do Charlie Jordain. E esperar o tempo correto de entrar no double leg ou naquela quedinha de judô, que você faz o ganchinho por baixo e joga o seu corpo impulsionando o adversário pro chão. Então, o caminho da vitória pra ele é esse. Derrubar, cansar, bater muito, judiar, já que ele tem um grande ampal de violento, o Nathanael Wood. E cansar o Charlie Jordain e até tentar um nocaute técnico no grand ampal. Na trocação, ele é muito bom também, mas eu não arriscaria não. Porque o Charlie Jordain é um lutador que tem um Muay Thai afiadíssimo de ar. Esse é o caminho da vitória pra ele. Nathanael Wood de ar. Derrubar, 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 derrubar. Que vagão? Que vagão? Que vagão? Que? Prrrrubar, derrubar, 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 derrubar. Tem certeza? Tem. Charlie Jordain vai ganhar do Nathanael Wood. Como? Como? Nocaute! Vai nocautear Nathanael Wood. Como? Como? joelhada voadora joelhada voadora Diacho, porque eu provo então é isso Diacho, essa foi a minha análise palpite da luta entre Charles Jodain e Nathaniel Wood, Diacho que pra mim promete ser e ter potencial pra ser a melhor luta da noite Diacho, por favor se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe esse canal pro org, Diacho é nóis, fui se inscreva no canal, hein, Diacho